Já está liberado para o trânsito de mercadoria tanto do Brasil para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil, quer dizer, isso é um mercado de mão dupla que está sendo estabelecido. Nós estabelecemos um prazo inicial de 90 dias, mas me parece que com a documentação hoje entregue, com todas as coisas que já foram feitas, esse mercado ficará muito aberto e muito rapidamente. O que nós estamos recebendo hoje aqui não é simplesmente um acordo comercial, mas é uma equivalência dos nossos sistemas de defesa e isso abre o mercado enormemente.